Associação Acadêmica Estudantil, Rússio Reitor Unitelli, atuaçai docente Abílio Fonseca, Rússio Faculdade de Agricultura. Lhe Rússio Conferência e Imprensa Terçanei, Associação Acadêmica Estudantil, Faculdade de Agricultura Universitária Nacional Timor-Lorossain, Rússio reitor Unitelli, atuaçai docente Abílio Fonseca, nebeassume que na área se efetua ao departamento de pesca e ciência marinha, também considera docente referem o uso em carbo ou de manipula a estudante de sida durante o processo de aprendizagem. Também é a Associação Acadêmica Estudantil, Faculdade de Agricultura Unitelli, a cara curso para o professor Dr. João Soares Martins, no da reitor atual Unitelli, atuaçai docente Abílio Fonseca, por duração tempo lorontolo unilaran. Também o problema é que acontece, mas acontece antes antes de ir a Tinan, região rua Ruanolú Resintolu, no estudo antes de ir a Barac, mas a vítima leu na baacto estúpido cirané. A acto doce docente Dr. Abílio Fonseca, e da nele aos funho acontece, mas bem, a gente quer ir a Tinan, região rua Ruanolú Resintolu, no problema referem, resolveu na ir a Conselho Geral Unitelli, com concordância e decata. A acto estúpido cirané, se la repete tan, e da Departamento de Pesca e Ciências Marinhas, não ser livre total, como os si malpráticas saída de. Mas bem, infelizmente, triste e têbes, também a acto não acontece na fatin, e a Tinan, dizem rua Ruanolú Resintolu, não me acaso, e a gente quer ir a Tinan Cotu, Tinan, dizem rua Ruanolú Resintolu. Caríssimas civitas académicas no povo doben, Timor-Leste, cuci existência do Departamento de Pesca e Ciências Marinhas, durante a Tinan Hito, e a Faculdade de Agricultura, UENITELI, mas bem, foi em maca produz graduado, a mutu que emanan sanou, lures em Hito. Enquanto, o regulamento académico UENITELI, artigo nem, créditos STS, alineatolo, bagrau licenciado, e créditos, mas entre, atos ida, ualunolo, to, atos rua Ruanolú, créditos STS, roduração normal, mas semestre ualunolo. Significa, estudante ida precisa de Tinan Hato Lima, tem que graduar, mas bem, atudo o enselo, tamba estudante Cira, e o Departamento de Pesca e Ciências Marinhas, pela escola, to, fale semestre, sanou, lures em Nen. Idené, Ratu Ducatac, liderança, e a nível do Departamento, doutor, abiu da Fonseca, falha e a gestão administrativa, que, bele, dehan, desempenho, serviço, ladíac, alias, malgestão. Iliu, tratamento, para estudante Cira, laos, anessan vocação docentenian, mas bem, usa campus, anessan loja, catós, rodibuca, osan, mais pior, lutan, mas calou o Departamento, na fila que tem o sistema familiarismo, racismo, pode estudante, balun, reta, previlegiu, catratamento, especialiu, e a instituição público, estadunian, neve, magda, da unem, acontece, e o Departamento, Pesca, Ciência Marinha, unha, nitele. Doutor, abiu da Fonseca, na fatin, usa o sistema familiarismo, no racismo, pode promover, assistente, Cira, ilegalmente, e o Departamento, Pesca, e Ciência Marinha, pode orienta, estudante, pode, e a proposta pesquisa, resultado pesquisa, no monografia. Doutor, abiu da Fonseca, les estudantes, nefiche a trabalho, no soe balixeiro, no votam pressão, psicologia, ba estudante, Cira, rollefuan, atutiro, estudante, Cira. Ben, hira, halo na fatin crítico, a sorunia, no aliado, Cira. No sadik, moste estudante, Cira, atuhalo demo. Intimidação, ca hatau que estudante, Cira, gradua. Doutor, abiu da Fonseca, la foi estudante, graduado, univalor, transcrição, mas que estudante, refere, gradua, Tijuana, e ratinan, rihongrua, ronolo, recintolo, tamba na fatin, iha odio, novigásia, be estudante, Cira. Além de nemoço, estudante, Cira, russa, faculdade, agricultura, Cira, ameaça, benjira, la demitido centené, Cira, se ralo, manifestação, a sorreitor. Estudante, Cira, filha crédito, suporta a materia, suporta a ideia, pode, aqueira, se ralo, trabalha, benjira, mas estudante, russa, filha crédito, Doutor, abiu da Fonseca, a estratégia, nesta. A pratica filhafale, racismo, e a uente, nela, 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 cira, escola, todo semestre, empadras, no enamblas, nela, nela, tamba, cira, la capacidade, ato, elabora, tese, docento, abiu da Fonseca, da Fonseca, mas lakui, bimbi siranya, Departamento Pesca, Asistencia Marina, nedea, tamah, usi, 2017, to, ya, 2024, fuen, nais, anolo, resim, 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 gradua, not, lusseluk, nia, lakui, rekonesi, anesan, graduado, ya, Departamento Pesca, Asistencia Marina, mas, que, Uentele, rekonesi, siragradua. Departamento Pesca Marina, problemane, problemane, power, idane, caro, tata, konkurran, dipakai, わ, peleg desan, nika, redor, iban, la, fotobisam, imediatament, apara kerusalusam, problema, idane, baka, amia, san, fakudane, nafati, existen, utah, nafati, pusi, departamento, tabatou, retor, idane, amia, reticulet, retor, mane, mantan, usi, retor, tenga, fotobisam, A minha posição tem que ser diretor do departamento e a minha ação popular e cultural resiste contra o diretor do departamento e contra os reitores. A fim de conferência em imprensa, os jornalistas se atentam sobre o reitor Uenitele, o de ralo com afirmação, mas bem funcionário Balon Hateten, reitor ocupado, o assunto selo. Lamberto da Silva, Ziamen.